Deixa eu falar com a Lídia Brito, lá no CidadeVerde.com, aí está ela. Lídia Brito, nossa repórter de política da TV Cidade Verde, do CidadeVerde.com, para trazer informações para nós da política. Lídia Brito, vamos começar falando a respeito, Lídia, da situação da saúde aqui no estado do Piauí, né? A saúde no Piauí, muitos municípios estão dependendo de recursos públicos. Como é que está essa questão dos recursos que deveriam ser repassados pelo estado? Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que nos assistem. Joelson, hoje a PPM reuniu os prefeitos para discutir o parcelamento da dívida do cofinanciamento da saúde. Por lei, o estado é obrigado a passar recursos aos municípios, mas, segundo o governo, por questões financeiras, esses recursos estariam em atraso. A dívida total já chega aí a 142 milhões e hoje os prefeitos aprovaram a proposta apresentada pelo governo de parcelar essa dívida em 25 parcelas. Eles aprovaram com o protesto do prefeito de Terezina, Firmino Filho, que participou da reunião, fez duras críticas ao governo do estado e disse que esse parcelamento se assemelha a um calote. Vamos acompanhar. Na realidade, isso é um calote. O governo do estado deixa de pagar os municípios. É uma questão preocupante, especialmente porque o governo do estado, na sua crise, ao invés de buscar fazer o seu ajuste, busca transferir essa carga para os outros entes. Eu não conheço uma proposta indigna como essa que o governo do estado tenha feito, por exemplo, para as empreiteiras que têm recursos a receber do estado. Eu não conheço uma proposta indigna como essa que o governo do estado tenha feito para as prestadoras de serviços. Eu não conheço nenhuma proposta indigna como essa que ele tenha feito para qualquer categoria. Agora, faz para os prefeitos. Mostra o desrespeito ao pacto federativo, o desrespeito ao papel de cofinanciamento que tem que ter o governo do estado nessa história toda. Mostra o desrespeito do governo do estado com a questão da saúde pública do nosso estado. O prefeito Firmino Filho foi voto vencido aí nessa reunião. O governo do estado queria, Joelson, que além do parcelamento em 25 meses, o governo tivesse aí uma espécie de congelamento das parcelas futuras. Isso nem chegou a entrar na discussão e a PPM aprovou apenas o parcelamento em 25 meses. Mas essa questão, essa dívida que o estado tem com os municípios, no caso de Teresina, chega a 30 milhões, tem acirrado essa disputa e essa comparação entre as gestões do governo do estado e da prefeitura. E aí, mais um motivo de críticas do prefeito Firmino Filho à gestão do governador Wellington Dias, Joelson.